Então galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal W Master trazendo um vídeo aqui top de gama pra vocês pra fazer um unboxing, review esse aqui é um kit de microfone da Roryland nós recebemos esse kit de microfone gratuitamente para fazer o nosso review veio direto da China, o fabricante nos mandou, o Gasol nos comunicou e ofereceu o produto para fazer revisão então está aparecendo, já apareceu para vocês em algum lugar em cima dizendo que esse vídeo tem promoções pagas porque recebi esse produto e não teve nenhum custo para o canal inclusive esse produto veio pela HDL e quando chegou no Brasil foi taxado em R$318 mesmo que eles já tinham pago por lá mas eu não sei porque que a HDL cobrou aqui de novo eu entrei em contato com a China novamente com o Gasol, com a Roryland e eles resolveram tudo por lá pagaram as taxas, entrou em contato com a HDL e mandaram o produto para mim sem me cobrar nada eu não paguei nem um centavo por esse produto e por isso já estamos aqui abrindo nosso microfone novo aqui para o canal para que vocês conheçam também eles mandaram junto para nós essas duas outras caixinhas que são adaptadores, um para iPhones e outro para Androids nos casos onde você não tem conexão para P3, para conectar fone de ouvido aí você pode comprar um adaptador desse tipo aqui diretamente da Roryland para você usar esses microfones com o seu smartphone ou utilizar um recurso como esse que é um adaptadorzinho no caso USB tipo C que vai converter para a saída de microfone ou para a saída light lá do iPhone e vai converter também você tem essas opções aí já olhando aqui a caixinha direitinho você vê aqui que tem redução de ruído vem dentro de um case portável recarregável sistema bem compacto e áudio de 48 a 16 bits muito bom e tem aqui digital wireless microfone 24 GHz que é a frequência utilizada aqui por esses microfones isso aqui é muito legal porque a distância que você vai falar com esses microfones chega a ser até de 200 metros por conta dessa frequência então isso é muito bacana e aqui você tem as informações na caixinha eles mandaram o kit mais completo aqui para o canal que é mais uma vantagem para nós e são produtos legais que vai servir para vlog, para podcast, para live stream várias opções de uso para este microfone e principalmente para você fazer entrevista de pessoas porque você tem dois microfones aqui de lapela, né? então vamos abrir aqui rapidinho a caixinha para a gente conferir o conteúdo dessa embalagem conteúdo da embalagem já vem aqui, olha só que bacana top de gama vem um case aqui, olha só uma caixa uma caixa bonita pra caramba um case federal olha só que bonito isso aqui cara, legal demais o formato com o qual eles mandam os seus microfones olha só que bonito lindão isso aqui, viu? parabéns e aqui além de servir de alça para você pegar ele já serve para você abrir que é o zip, olha só bonito demais isso aqui uou, olha só que federal então, olha só que bacana isso aqui cara, ele veio dentro de um casezinho espetacular olha só que bacana que lindão isso aqui olha só que pertinho nessa câmera aqui para você conferir olha só que bacana isso aqui cara, lindo demais esse casezinho nesse pacotinho dois deadcast, né? para que você elimine sopro do vento e elimine ruído quando você estiver gravando na rua e aqui você tem os cabos normalmente para você usar com as suas câmeras, né? as suas DSLR, né? olha só um cabo para você usar com smartphone que é esse aqui, né? você pode ver que esse aqui tem é o P3, né? então se você tiver conexão P3 no seu smartphone você pode conectar direto sem precisar de adaptação e temos esse outro cabo aqui, né? que já é P2 que é o cabo para você conectar nas suas câmeras normalmente no caso aqui da Insta360 eu usaria esse cabo se eu estivesse trabalhando por exemplo com a Osmo Action 2 eu já usaria esse aqui se eu estivesse trabalhando com a DSLR uma Sony da vida ou uma Keno eu já usaria este outro cabo puxando aqui tem ainda o cabo USB tipo C para você carregar o seu case carregar os seus microfones já que tem baterias e o manualzinho de uso do produto normalmente e aqui nesse case é o seguinte abrindo aqui, né? ele já acende as luzinhas olha só ele tem um sistema de imã aqui que mesmo com ele aberto os microfones não vão cair daqui de dentro e você tirando aqui o microfone olha só que fera que bacana ele já acendeu tá? aí você já pode pôr aqui na sua lapela normalmente tirando o outro já que esse aqui é o kit mais completo que veio dois cada um desses aqui ó esse aqui é o microfone o primeiro o transmissor porque a gente recebeu dois transmissores, né? então você tem aqui dois transmissores estão ligadinhos cara, bonito muito bonitão como aqui vocês já estão vendo que os produtos tem porta USB tipo C em média acho que oito horas você consegue gravar falando com esses microfones e aqui dentro desse case você já tem bateria e consegue fazer duas cargas sem precisar de levar na tomada mas se você precisar aqui embaixo você tem a porta USB tipo C que você conecta na tomada e carrega o seu produto normalmente e aqui é o receptor né? o receptor está com as duas luzinhas acesas para indicar que os dois transmissores estão ligados que são os microfones que vão diretamente na sua lapela bonito pra caramba e de uma qualidade impecável, né? e aqui no seu receptor você tem o botão de ganho aqui mais e menos para você diminuir ou aumentar o volume e se por algum motivo você não saiu com o case né? e precisou carregar na rua ligar na tomada ele já tem uma porta USB tipo C que você pode conectar diretamente na tomada todos eles vão ter, tá? tanto o transmissor como o receptor vai ter porta USB tipo C bom, estou aproximadamente apenas 5 metros da câmera então fazendo aqui o teste de barreira vocês estão vendo a câmera ali a essa distância deixa eu dar um zoom aqui né? para que vocês consigam visualizar aí está a câmera na árvore e aí nós estamos aqui trabalhando com ela aqui apenas aproximadamente aí uns 5 metros de distância e vocês estão me ouvindo já com o nosso microfone está ventando bastante vocês percebem aí que tem muitas árvores balançando o que mostra aí exatamente o grau de vento que a gente está tendo aqui eu estou usando o deadcast aqui para eliminar o sopro do vento o microfone está exatamente aqui dei um tapinha nele para vocês observarem e quando eu virar para cá o primeiro teste é o teste de barreira que aí vocês vão ver que o meu corpo vai servir de barreira para o microfone então estou de costa para a câmera e vocês continuam ouvindo o áudio em boa qualidade iniciei aqui a gravação já com a câmera vocês estão vendo aqui que eu estou usando exatamente o smartphone o receptor está aqui o receptor está em cima da câmera no caso do smartphone eu vou até inverter a posição eu vou jogar o vídeo para a tela traseira agora para a câmera traseira ele está mostrando o outro lado agora eu vou lá para o outro lado smartphone então está aí normalmente vocês estão ouvindo o áudio do smartphone para que você tenha uma ideia como é a captação de áudio por meio do smartphone por mais que esse microfone seja bom seja maravilhoso como é o caso do nosso microfone em teste hoje câmeras de ação e smartphone não tem todos os recursos que esse microfone precisa para poder trazer todo o desempenho que esse microfone oferece então se você tem uma câmera DSLR uma mirrorless uma Canon 90D ou uma Sony A73 A74 A6600 sei lá essas câmeras oferecem muito mais recursos de áudio do que a minha Insta360 ou a Sony RS que está me filmando agora como oferece muito mais recursos de áudio do que o smartphone que a gente acabou de testar aqui por isso eu estou trazendo agora um gravador de áudio vocês estão vendo aqui que é um gravador de áudio vocês percebem aí que a barrinha está subindo e descendo e me formando que está sendo gravado então o receptor está conectado nele aqui naturalmente e o transmissor está aqui no bolso da minha camisa e eu posso deixar ele no bolso posso deixar na mochila posso até deixá-lo ali no chão porque eu não preciso dele normalmente está ventando bastante vocês estão vendo as árvores balançando aqui perto de mim por conta do vento e o microfone está exatamente na minha mão então estou falando exatamente aqui com ele e várias maneiras que você tem de eliminar o sopro do vento primeiro colocar no bolso como eu estou fazendo aqui agora já põe aqui no meu bolso normalmente olha só deixei no bolso o sopro do vento já diminuiu posso botar ele por baixo da camisa como posso simplesmente usar o dead cats que veio com ele então ele já tem aqui um dead cat que é esse pelo que você pode colocar aqui em cima deixa eu terminar de pôr aqui coloquei aqui o dead cat então já parou o vento o vento já foi mais abafado e assim você vai ter uma melhor qualidade de áudio desse jeito e trabalhando com um gravador como este e levando com você na sua mão o ganho o tempo a distância que você pode caminhar vai aumentar bastante e aqui você tem a opção de estar sempre monitorando o áudio se tiver qualquer interferência entre o microfone e a câmera você não vai saber porque você está distante e usando esse tipo de recurso não você está sempre com o seu gravador perto de você e pode verificar sempre se está gravando se está captando áudio como é o caso aqui ele está perfeitamente captando o meu áudio 100% normalmente então aqui este conjunto é o que traz a melhor opção de áudio aqui o meu áudio fica espetacular é o melhor áudio que eu posso ter então aqui você tem o melhor áudio de fato com a qualidade sensacional aproveitando esse sistema e aqui você sabe você tem um botãozinho amarelinho aqui olha aqui desse ladinho aqui no transmissor quando eu aperto esse botão eu vou apertar agora eu apertei o botão a luz ficou verde aqui depois que eu apertei o botão eu vou deixar ele aqui na minha camisa agora ele está aqui na camisa o botão amarelo está apertado a luzinha está verde o que significa dizer que eu ativei a opção para eliminar ruído eu estou com um dead cat que já elimina sopro do vento apertei o botão amarelo para eliminar ruído e é como se ele fizesse uma espécie de campo de força ao redor da pessoa que está usando o microfone então se eu abrir os braços aqui mais ou menos um metro para cada lado um metro para frente é como se eu estivesse dentro de uma bolha todo ruído que estiver mais longe de mim esse ruído não será captado então atrás de mim aqui da câmera tem uma pista onde está passando carros naquela distância para ali tem uns caminhões do exército tem uma galera ali com as máquinas trabalhando e provavelmente esse ruído já foi eliminado porque eu ativei esse botão aqui na árvore eu estou debaixo da árvore tem vários passarinhos cantando então esses passarinhos que estão mais próximos é possível que esteja captando também vou apertar o botão de novo apertei o botão novamente e agora você percebe que agora a minha captação de áudio voltou captar ruído o cara da máquina ele ligou a máquina novamente está passando motoqueiro desse lado aqui vocês também podem estar ouvindo normalmente o que está acontecendo os barulhos que estão ao redor da minha pessoa eu estou a essa distância vocês estão me vendo a essa distância não é uma formiga que está aqui a essa distância sou eu estou bem longe da minha câmera aqui eu estou aproximadamente a 100 metros ou mais um pouquinho e uma das coisas boas deste microfone é que ele trabalha com a frequência de 2.4 GHz que lhe permite você ficar distante do microfone pelo menos 200 metros 200 metros é um exagero você nunca vai usar 200 metros você tem sempre que usar menos eu estou mais próximo da máquina que está fazendo barulho ali ó é por isso que vocês devem estar ouvindo mais barulho agora da máquina ali que está trabalhando e isso é legal para a gente também testar esse microfone lembrando que o redutor de ruído aqui não está ativado eu vou até ativar para encerrar essa parte do vídeo com ele ativado apertei a luzinha ficou verde o redutor de ruído está ativado agora porque está tendo muito barulho ali o que vai facilitar a nossa vida então tem até uns caminhões apitando ali tem umas buzinas e outras coisas acontecendo então a essa distância fica bacana demais você pode caminhar você fica livre para fazer seus vídeos com a gravação espetacular então é isso aí que eu quero mostrar para vocês exatamente a distância que eu fiquei da câmera no caso do gravador de áudio porque esse áudio primeiramente está sendo captado pelo gravador de áudio que ficou aqui no chão em cima da mochila concluindo aqui esse vídeo estou usando o próprio microfone em teste de hoje para poder concluir o nosso vídeo eu também testei ele com a Action 2 a Action 2 trouxe um excelente resultado de áudio eu não postei por conta do vídeo ia ficar muito grande e assim por diante eu optei em deixar o áudio da Insta exatamente porque eu percebi que o áudio da Insta ficou bem inferior em relação ao áudio da Action 2 utilizando este microfone especificamente então você já percebeu que usando este microfone com a Insta 360 com o smartphone e com o gravador você tem áudios diferentes você tem áudios de melhor qualidade ou pior qualidade o que tive o pior resultado foi com a Insta 360 achei que a Insta 360 falhou um pouquinho com essa questão do áudio com este microfone ela tem já uma dificuldade a mais qualquer microfone que você coloca nela o áudio não fica tão bom quando a gente coloca no gravador você percebeu que o áudio já ficou excelente a redução de ruído a distância eu caminhei fiz vários movimentos com o gravador que é uma simulação como se eu estivesse usando aí um ADSLR uma câmera que tenha mais recursos de áudio do que essas câmeras que a gente está mostrando aqui neste vídeo espero que tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like agradecer aqui a Rolio Lendi por ter mandado o microfone para nós o link dos produtos vão estar na descrição para você comprar o link do fabricante também vai estar na descrição para você vou deixar o link do produto no primeiro comentário que eu vou fazer aqui no nosso vídeo gostou desse vídeo se inscreva no canal para receber outros produtos nós estamos recebendo outros produtos para revisar aqui no canal tá? então ative as notificações para que você receba imediatamente as notificações não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like obrigado por assistir e até o próximo vídeo